E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Herbert. Estou novamente aqui pessoal para gravar mais um vídeo aí para vocês. Na verdade é mais um vídeo informativo, né? Eu comecei a gravar algumas videoaulas aqui no canal e eu percebi que muitas pessoas não sabem ainda do que se trata. A automação no qual eu estou desenvolvendo nessas videoaulas. Eu gostaria de passar um pouco o conteúdo para vocês. Como que é, de onde surgiu o Expresso Android, o que a gente utiliza no Android para automatizar os testes mobile, teste de UI na verdade. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que eu utilizo atualmente e estou curtindo para caramba, né? Dou aula disso, dou treinamento disso e meu dia a dia é exatamente essa automação que eu trabalho no dia a dia, né? Então, vou mostrar para vocês mais ou menos. Está funcionando legal, está bacana e eu queria compartilhar isso para algumas pessoas porque esse conteúdo não está sendo passado conforme o tamanho da sua tecnologia, né? Então, é uma tecnologia muito nova, muito recente de Expresso Android e é muito legal também. É um framework de teste bem bacana, só que não está sendo levado para frente, né? É com muita força. Na verdade, não está sendo levado para frente com muita força. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é. O que eu utilizo do Android para automatizar os testes? Primeiramente, eu utilizo o Expresso Android, né? Eu utilizo o que ele chama Expresso Android, como é Expresso de café mesmo, por isso que tem um desenho de uma xícara, né? Esse site é o site próprio do Android, onde você consegue ver toda a documentação de como utilizar os testes, etc. Então, tem o setup, tem as coisas básicas aí de como utilizar ele, né? Então, isso tudo que a maioria das coisas que mostram aqui é o que eu dou no meu curso. Então, o meu próprio curso aqui do Ninja House, né? Era o famoso que é a Ninja, mudou o nome da empresa que é a Ninja, né? E agora é Ninja House. Então, tem um curso lá, pessoal, que vocês podem adquirir o curso, beleza? Está em promoção, aproveitem só 15 dias para essa promoção que está aqui. Tem aqui o meu contato, para quem quiser adicionar no LinkedIn, é só procurar Herbert Soares, beleza? E, bom, tem esse site. E aqui também tem o site do Ninja House, para quem quiser trabalhar com outras tecnologias, com automação, também tem aqui, beleza? Até automação e formação DevTester, que é uma novidade aqui do Ninja House, beleza? Então, é um Dev misturado com o Tester aí. Então, tem toda a parte de programação junto com a de Tester. Mas, o curso de Express em si, que é o que eu vou falar hoje, ele é basicamente para a plataforma de Android, tá? Então, toda a parte aqui de validação de tela, né? De layout, de labels, de elementos na tela, de fazer ações que o usuário pode fazer no aplicativo. Então, tudo isso a gente consegue fazer com o Express Android, pessoal. Muitas pessoas querem utilizar Appium, né? E outras tecnologias também, de mobile, né? Mas, o ideal mesmo é o Express Android. Por que o Express? Porque o Express é do próprio Android, como se fosse nativo. Você utiliza Java, no caso, né? Tem como você fazer em Kotlin também, que já está vindo agora, em novidade. Mas, tem como você fazer o desenvolvimento todo em uma estrutura de Android mesmo, que é a estrutura Java. Então, para vocês verem como funciona esse teste aqui. É um teste muito simples. Vou mostrar para vocês como que é tão simples que não é passado para frente isso, né? Então, eu ensino na parte mais fácil e também deixando o seu teste mais aperfeiçoado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é tão simples essa linguagem, né? Do Express Android. Framework de teste do Express Android. Então, vamos lá. Aqui é um teste simples, tá? Então, o que ele vai verificar? Ele vai verificar que na View, ele vai passar um ID. Esse ID é esse NameField. Então, com certeza é um campo Name, né? Então, ele vai performar. Ele vai escrever uma string chamada Steve. Aqui no de baixo, ele é na View com a ID tal. Eu vou performar um clique. Na View com o texto tal. Eu vou checar se ele está sendo apresentado. Tão simples quanto isso, beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Essa é a nossa Express Android. Esse é um exemplo bem simples. Claro que tem muito mais coisa por trás. Mas é para vocês terem ideia aí do quão simples é. Beleza? Então, é isso, pessoal. O que eu utilizo ultimamente e eu indico para várias pessoas que querem começar a automação agora, né? Começar a trabalhar com automação mobile agora. Pô, não sei o que eu vou fazer, como implementar, etc. Primeiro, saber se o seu projeto está utilizando Android nativo, né? Se sim, vamos utilizar o Express Android. Beleza, pessoal? Então, é isso. Valeu. Um forte abraço. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força e dar um like, pessoal. Para ajudar a fortalecer o canal. Valeu? Falou, falou. Abraço.